Olá, piscianos! Tudo bem com vocês? Muito bem-vindos ao meu canal, Siganinha do Oriente Oficial. Pra você que é novo, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like e compartilhe. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana, muito bem-vindo a uma das minhas redes sociais. Todas elas, Siganinha do Oriente Oficial, para o Instagram, Facebook e TikTok, tá bom? Vamos ver aqui o que a espiritualidade traz pra vocês, qual o animal da sorte, qual o número da sorte. Lembrando que eu não estou induzindo a ninguém, isso aí vai de cada um. Apenas tô fazendo vídeo porque alguns clientes lá atrás já tinham pedido e eu continuei a fazer, tá bom? No link da descrição aí, na descrição tem um link de uma casa de aposta que se chama Bicho Mania. Lá você clica nesse link, é direcionado pro site, se cadastra, faz a compra, tá bom? E você mesmo joga no bicho, lá a loteria é somente bicho. Tá bom? Então é isso, é bem simples, eles pagam direitinho, é bem confiável, tá bom? Lembrando aqui que no número da sorte pode ser que venha algum número que a espiritualidade já está aí de alguma forma te amostrando, te dando, te intuindo. Tá bom? Vamos lá? Vamos ver. Esse vídeo está subindo na quinta-feira, pode ser que ele vai durar a energia de uma semana, mas se eu conseguir no domingo eu estarei postando aí mais vídeos relacionados aos números da sorte, porque as pessoas que pediram, pediram pra semana toda, tá? Então eu vou ver se eu consigo gravar até o domingo porque eu tenho muitas redes sociais e às vezes é difícil, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver aqui o que a espiritualidade traz pra você. Pisciano, quais os números para peixes? Elemento água. Quais números? Não. Qual o bicho para peixes? Elemento água. Vamos lá, peixes, bicho para peixes, o bicho para peixes, olha, eu vou pegar esse que vem de cabeça pra baixo que é o urso, aqui virou dois, mais um, universo são cinco, mais um animal para peixes, universo, mais um animal para peixes, a fênix, alguns animais aqui eu tive que substituir como a fênix e o beija-flor, tá? A fênix vem representando o pavão, tá? Então aí vocês têm o grupo vinte e três, o grupo do pavão é o vinte. O cachorro, o grupo cinco. Vieram dois, eu vou aceitar. A pantera, ela vem como leão. E o elefante, tá? Nosso querido, gordinho, lindo, fofo, igual o urso, elefante. Vamos ver aqui o animal da sorte, o número da sorte para peixes. São cinco números, tá? Eu vi primeiro essa carta aqui virar. É o vinte e oito. O vinte e oito, ele vem pelo carneiro, mas aqui vem o oitenta e dois, que é touro, tá? Então você pode também entrar aqui no vinte e oito pelo carneiro e o oitenta e dois pelo touro. O vinte e dois também vem, não, vem pela cabra, tá? Aqui se você somar dois mais dois dá quarenta e quatro, dá cavalo. Aí vai de vocês. O número oito, que é a águia, o número oitenta é o pavão, o peru, desculpa. O trinta e quatro, que é a cobra, e o quarenta e três, que é o cavalo, tá? Como eu falei aqui, dá quatro, quatro, cavalo. E ali quarenta e três. E aqui o trinta e um, que é o camelo, que pode vir também como o treze, né? Que é o da borboleta, tá bom? Então também fica sendo mais alguns animais aí pra vocês. Vamos ver aqui a mensagem para o signo de peixes da espiritualidade. É de um modo geral aqui, tá? É um conselho pra vocês, de um modo geral, peixes, tá bom? Vamos ver aí o que a espiritualidade traz. Duas cartas, por favor. Universo, espiritualidade maior para o signo de peixes. Duas cartas. Gratidão. A primeira que veio é o grande mestre. Aprenda com as experiências espirituais. E a segunda é a Mãe Terra. Sinta-se amado e confortado. Aqui eu vejo a espiritualidade ajudando vocês, guiando. Tem alguma coisa aí que a espiritualidade está trazendo pra vocês. Ó, borboleta. Aqui tem o pombo, que pode ser algum bicho de pena, como o galo, o pavão, o peru, a avestruz, a águia. Isso vai muito de você, da sua intuição. Mas o grande mestre diz, aprenda com as experiências espirituais. E a Mãe Terra diz, sinta-se amada e confortada. Então, é um momento de você entrar em conexão com o seu eu. De saber que vai acontecer algumas transformações. Infelizmente, peixes, algumas transformações na nossa vida não são, às vezes, bem aceitas pela gente, porque estamos acomodados. Mas alguma mudança vai acontecer. A espiritualidade está trazendo sinais pra você. Você precisa acordar pra isso e ver o quanto você tem aí um caminho aqui de prosperidade, de sucesso, de muita realização na sua vida, peixes, tá? Essa é a mensagem pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão aí. Coloca o hashtag amei. Um coraçãozinho amarelo pra mim te responder aí com um coraçãozinho. Me siga no Instagram, no Facebook, lá no TikTok, tá bem? Todas essas redes sociais eu faço live. Compartilha esse vídeo pra chegar a mais pessoas. Deixa o seu like, é muito importante. O dislike também. Comenta aí o que você achou e se você ganhar, me conta aí, tá bom? Boa sorte pra vocês. Beijos de luz.